Quando fala a palavra câncer, você já imagina que você vai morrer e antes de morrer você vai perder o seu cabelo, você vai se decompondo aos poucos, né? Então só a palavra já choca muito. Apareceu algumas, tipo verrugas no meu rosto. Não me atentei, porque pela idade, vai chegando aos 40, falei, é normal aparecer. Aí chegou no AME, eles tiraram nas minhas costas, aqui em duas partes do meu rosto e deu tudo certo. Passou mais ou menos um ano, mais ou menos, esse do meu nariz voltou novamente. Eles tiraram um outro das minhas costas e me encaminhou pra cá que não iam mexer lá nessa do meu nariz. Aí quando eu cheguei aqui foi um choque. A médica falou que eu tinha uma lesão e que eu ia ter que tirar, porém a parte estética eu ia, não ia ficar uma coisa legal. Então ela tinha que estar sendo sincera comigo. E é o rosto, né? Você fala, as pessoas olham e aqui a vaidade também, né? Todo mundo fala, tem que tirar, tem que tirar. Mas assim, tem a parte de fora que incomoda. Porque se fosse no método tradicional, ia ser mais ou menos uma moeda de um centavo. Você imagina no nariz como que fica. Aí foi quando a doutora Vanessa, que eu conheci a doutora Vanessa. No dia mesmo da cirurgia, ela colocou uma música, sabe? Nossa, um suporte. Que nem acho que se eu tivesse, pagasse todo o dinheiro do mundo. Não tem preço. O suporte que ela deu, a confiança, o acolhimento de verdade. de falar, não, eu tô aqui, tô com você e vai dar tudo certo. E isso tudo é consequência do que eu nunca usei protetor solar. Eu nunca fui uma pessoa de ficar muito exposta no sol. Mas todas as vezes que eu fiquei, eu nunca usei protetor. Então assim, eu tô pagando o preço de não ter cuidado quando era nova. E não tem dinheiro que pague isso. e a única forma de eu agradecer, eu acho que é rezando pra Deus dê muita vida pra eles continuarem fazendo esse trabalho pra mais pessoas. O verão tá aí, o calor tá muito forte e todo mundo quer curtir, curtir com a tua família, com os teus filhos o calor, a piscina, a praia. Mas vamos se cuidar. Mas vamos usar filtro solar porque a prevenção é o ano todo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí